Alô, Lima! Tomando seu c**o? Fábio Prado! C**o, vai! Tomando seu c**o? Fala, Bruno Vicari, meu amigo! Como tá a galera aí da SPN? Tão bem? Todos bem? Felizes? De luto? Como que tá? Dorival mandou um beijinho pra você, viu? O pai de família, Dorival, mandou um beijinho pra você. Felicidade aí na carreira. E mandou um recadinho também. Toma teu c**o, vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.